Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma palestra do programa Ciências 19 Horas, que nós realizamos todo mês, em geral na terceira terça-feira de cada mês, aqui no auditório Sérgio Mascarenhas. E as palestras são gravadas e disponibilizadas no site, que é o www.ifisc.usp.br barra ciência19h. E elas também, os DVDs ficam disponíveis na biblioteca e eles também passam no canal 20, o local da NET, a TV Acabo NET, aqui de São Carlos, o canal 20. E vocês podem se cadastrar no site para receber as notícias das palestras e tudo mais. Lá pode ser feito o download do DVD, do MP4 e para smartphone também. Ou então assistir online, como no YouTube. E o nosso projeto é realizado graças ao apoio do Instituto de Física de São Carlos e dos dois CEPIDs aqui do Instituto, que é o CEPOF, de ótica fotônica, e o CBME, que é o coordenado pelo Galço Olivas. E o CEPOF é coordenado pelo professor Wanderlei Banhato. Nós temos também o apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. E hoje é um grande prazer, nós temos aqui o professor Carlos Farina, que é professor titular do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é físico teórico. E o professor Farina fez a graduação e o mestrado de doutorado lá no Fundão, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E fez o pós-doutorado na Universidade de Zaragoza, na Espanha. E ele é professor do Instituto de Física no Fundão desde 83, né? Aliás, antes, né? Antes você já dava aula. 80, é. E o professor Farina, ele é teórico, trabalha em teoria de campo, mais especificamente em flutuações quânticas. Ele trabalha em vácuo quântico, por exemplo, o efeito Casimir, né? E também outros efeitos de flutuações quânticas. O grupo de vocês são quatro professores, né? Que atuam nessa área de teoria quântica de campos, mais especificamente em efeitos de flutuações de vácuo. Flutuações quânticas. Bom, e o professor Farina também, ele se envolve bastante com a parte de ensino. Inclusive, o Fundão tem um mestrado em ensino, onde ele participa bastante, né? E tem se dedicado bastante a essa área. Inclusive, acho que a gente vai pedir ajuda para ele aqui, na nossa parte de ensino. Ele tem vários artigos, inclusive, nisso. E ele orientou 50 estudantes de iniciação científica nessa área dedicada a ensino. Então, ele tem se dedicado bastante à parte de ensino. E a palestra de hoje insere-se nesse contexto, né? Ele vai contar um pouco de uma parte da história da física, da história da ciência, envolvendo o Christian Huygens e o Pascal, né? E a palestra dele, o título é Christian Huygens, a Helena da Geometria e o Tempo Aprisionado. Então, prazer. Bom, antes de mais nada, queria agradecer as palavras carinhosas aí do Agostinho. Agradecer o convite. Para mim, é uma honra participar desse evento tão bacana que acontece desde 2004. Então, estou muito feliz. Eu acho que é uma coisa muito importante a universidade ter esse contato. Esse tipo de palestra de divulgação. Acho que é uma coisa que deveria ocorrer em várias outras universidades. Bom, aproveitando o que o Agostinho falou da próxima palestra, que é super atual e por um especialista, essa não é dada nem por um especialista, nem é atual. Na verdade, eu vou falar do final do século XVII. E eu queria começar dizendo que eu não trabalho em história da ciência. História da ciência é uma coisa muito, muito difícil. Exige muito trabalho. As pessoas têm que, pra fazer seriamente história da ciência, elas têm que ir na fonte original, falar vários idiomas, estudar latim, francês, alemão. Então, é uma coisa muito difícil. Agora, isso não impede que você veja uma solução bonita desses caras do passado, geniais, e fique fascinado. Foi o que aconteceu comigo com um episódio da história da ciência. Então, desde que eu vi essa solução do Huygens ligada a relógios, que é o que eu vou tentar contar pra vocês, eu tento contar pros outros, porque realmente é emocionante o que eu pretendo apresentar. Bom, então vamos lá. O título já foi dito aí. Espero que não seja encarado depois como propaganda enganosa. Em algum momento eu vou tentar justificar o título, tá certo? Então, aqui está um plano da apresentação. A palestra se baseia na solução de um problema. Então, é como se fosse o seminário de um problema só. Só que a gente vai rechear e vai tentar contar uma historinha e tentar falar um pouquinho da vida e obra do Huygens, que foi um cara sensacional do século XVII, e que talvez não seja tão considerado como devia, pelo menos na minha opinião. Então, eu vou falar um pouco de várias coisas que ele fez. Depois vou começar a me encaminhar pro assunto do seminário, que é em busca de um pêndulo isócrano. Deixa eu dizer já o que é um pêndulo isócrano. Pêndulo isócrano seria aquele pêndulo cujo período independeria da amplitude de oscilação. Se você solta com uma pequena oscilação ou com uma grande oscilação, o período seria o mesmo. Nós veremos que o pêndulo usual, você pega um barbante em casa, pendura uma pedra, ele não é isócrano para grandes amplitudes. Para pequenas amplitudes, o Galileu já sabia que era, mas para grandes não é. E a gente vai ver por que o Huygens estava interessado em buscar um pêndulo isócrano. A cicloide vai ser apresentada, ela é uma curva bastante comum, muito mais comum do que a gente imagina. Então, ela é apresentada porque ele é um personagem importante aqui. Depois tem uma dor de dente, e aí que acho que chamou a atenção de muita gente, como é que a dor de dente foi tão importante nessa história toda. É porque a história desse seminário, embora seja sobre um problema, esse problema acaba mostrando como que um cientista genial, porque a solução do Huygens é de fato genial, mas não dependeu só da genialidade do Huygens, dependeu também da persistência e do acaso. Essas coisas todas conspiraram a favor. E o acaso está ligado com essa fatídica dor de dente que o Pascal sentiu. E acabou acontecendo, em decorrência dessa dor de dente, uma competição sobre a curva cicloide. Bom, depois vem o ponto principal e aqui, a solução do Huygens para o que se chama de curva tautócrona e o pêndulo isócrano, que acabou sendo o pêndulo cicloidal. Deixa eu explicar de uma vez logo o que o pessoal chama por curva tautócrona. Esqueçam o pêndulo e pensem no problema de uma partícula deslizando sobre uma superfície, que tem uma certa forma. E você quer descobrir qual é a forma dessa superfície para que o período de ida e volta, superfície lisa, sem atrito, para que o período de ida e volta independa de onde você solte essa partícula. Então, descobrir isso significa descobrir a curva tautócrona. Pois bem, o Huygens, ele antes resolveu esse problema para depois tentar resolver o problema seguinte, dar o passo seguinte, que era o que eu devo fazer, o que eu devo colocar nas laterais de um pêndulo para que o seu extremo inferior descreva a tal curva tautócrona. Então, ele primeiro calcula essa curva tautócrona, descobre quem ela é, depois ele tenta descobrir quais são os obstáculos laterais que devem ser colocados nesse pêndulo para que o final do pêndulo descreva essa curva tautócrona. Então, aqui é a solução do problema. Se der tempo, Agostinho, por favor, me avise quando faltar, sei lá, 20 minutos, porque o Huygens também tem uma solução linda para o chamado pêndulo cônico isócrono. Novamente, o pêndulo cônico que a gente estudou lá no segundo grau, não, hoje em dia se chama no ensino médio, é um pêndulo que tem um fio e você coloca a partícula no extremo inferior para descrever um movimento circular uniforme e ele tem um período. Só que para cada ângulo diferente, o período é diferente. Isso é uma conta de segundo grau. Você mostra isso. Então, o Huygens também tentou bolar como fazer um pêndulo isócrono. E a ideia aí é genial também. Se der tempo, a gente fala sobre isso e comentários finais. Opa, passei aqui demais. Bom, isso aí é o Huygens. Nasceu em 1629, morreu em 95. Esse retrato é de 1671. Ele tinha, então, 40, 42 anos. Bom, o Huygens, ele nasce em berço de ouro. Ele nasce na Holanda. E o pai dele, o pai dele era um cara, era um diplomata, falava vários idiomas, era músico, poeta. A casa do pai era frequentada por pessoas ilustres, Descartes, Rembrandt. O pai era amigo do Francis Bacon, do Mercene. Então, realmente, o Huygens nasceu com todos os ingredientes para ele poder desenvolver a potencialidade dele. E ele era um cara extremamente talentoso. Havia vários irmãos aqui. São quatro irmãos e uma irmã. E, eu acho que a bateria está um pouquinho fraca. E, em 45, ele entra para a Universidade de Leiden para fazer matemática e direito por sugestão do pai. Só que, desde cedo, ele já mostrou que ele tinha um talento fabuloso para matemática, mecânica. E, aqui, eu vou dar dois exemplos. Ele tinha, em 1646, 17 anos. E, aos 17 anos, ele conseguiu mostrar já dois resultados que deixaram bastante espantado. O Mercene. Já vou falar um pouquinho sobre o Mercene. Ele descobriu o seguinte. Ele descobriu que a curva catenária, catenária foi um nome dado, mais tarde, pelo próprio Huygens, que foi um dos caras que, junto com os irmãos Bernou e com Leibniz, obteve essa curva. A catenária é a forma que um barbante teria, se você suspendeu o barbante sob a ação da gravidade, por seus dois extremos. Então, aqui eu botei duas figurinhas de catenárias. Pois bem, na época, o pessoal pensava que a catenária fosse a parábola. Aos 17 anos, o Huygens conseguiu demonstrar... Eu olhei e falei, caramba, o poder dos meus olhos aqui está terrível. Ele conseguiu mostrar que não se tratava de uma parábola. Isso aos 17 anos. Ele também, aos 17 anos, solucionou o problema da queda livre. Esse problema já havia sido solucionado, só que o Huygens não conhecia. É até um pouco curioso que o pai do Huygens não conhecesse, porque ele era um cara que conhecia muitas coisas de física e matemática, e o pai também não conhecia. E o que acontece é que tem uma carta que o Huygens escreve... Só para vocês terem uma ideia, a obra do Huygens são 22 volumes bem grandes. 22 volumes. Dez desses volumes são só de correspondência. Vocês vão falar, está roubando. Não, porque naquela época não tinha várias coisas. Então, a correspondência, se vocês forem olhar, tinham várias demonstrações. Eram fundamentais essas cartas trocadas. Então, dez volumes são com cartas, mas com vários resultados originais e uma troca intensa de informações. Pois bem, ele escreve para o irmão dele... Vou até botar já... Ele escreve para o irmão dele... Isso aqui, eu tenho alguns desses volumes, e, por sorte, algumas das figuras daqui eu consegui nesses poucos volumes que eu tenho. Isso aqui é de uma carta datada de 3 de setembro de 1946. Nessa carta, ele pede ao irmão... É uma carta para o irmão dele, ele pede para o irmão mostrar para o pai. E nessa carta, ele demonstra que a distância percorrida é proporcional ao quadrado do tempo. Isso acontece quando você tem... Isso na queda livre, né? Quer dizer, quando você tem movimento uniformemente variado. Na queda livre, G sendo 10, você tem... No meio de GT2, você tem... No primeiro segundo, anda 5. No segundo segundo, anda 15. No terceiro segundo, anda 25. Está em proporção com os números ímpares. Uma maneira diferente de escrever é essa daqui, mas, basicamente, o Huygens demonstra isso. E demonstra também que, se for lançado lateralmente, o movimento é parabólico. Não só ele discute a queda livre, como, lançando horizontalmente, ele demonstra que é parabólico. Isso aos 17 anos. Quer dizer, era um cara realmente que tinha muito talento. O irmão mostra para o pai. O pai, por sua vez, escreve para o Mercene. Mercene era um padre francês, teólogo, matemático. Mas o mais importante do Mercene é que o Mercene era a internet da época. O Mercene pegava uma coisa que alguém fazia, escrevia para o outro, divulgava, ele teve um papel fundamental. E, rapidamente, o pai colocou o Mercene em contato com o Huygens, que ficou maravilhado. Porque o Mercene havia falado que conhecia o trabalho de Galileu, mas que não gostava da demonstração do Galileu, da queda livre, então ele queria ver do Huygens e tal. E o Huygens acabou tendo uma intensa troca de cartas com o Mercene sobre essas coisas. Bom, o Huygens escreve várias outras coisas em matemática, cônicas, sobre elipses e hipérboles e outras coisas ligadas à quadratura de círculo e tal. Mas eu vou passar para uma coisa muito importante aqui. Ele também, o estudo que a gente faz lá no segundo grau também de choques elásticos, isso praticamente é do Huygens, dessa época daqui. Só que a publicação é bem posterior. Ele escreve também o primeiro trabalho publicado sobre probabilidades, embora ele não seja o primeiro a tratar isso. É o trabalho publicado. Quem fez isso antes foi o Pascal Fermat, e o Huygens teve acesso à correspondência entre eles e acabou também trabalhando nesse tipo de coisa. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa muito interessante agora, que em 1955, 1956, ele acabou desenvolvendo com um dos irmãos dele uma técnica de polir lentes, que era muito boa. E com isso ele conseguia fazer telescópios muito melhores, por exemplo, do que os que o Galileu utilizava. E com isso ele conseguiu descobrir várias coisas interessantes. Uma lua de Saturno, observou a superfície de Marte, nebulosa de Órion e tal, e ele desvenda o mistério de Saturno. O que era o tal mistério de Saturno? Era o seguinte, o pessoal olhava para Saturno e via alguma coisa meio estranha, porque dependendo da época do ano, o formato estava diferente. E ninguém tinha resolução suficiente para poder perceber que tinha um anel ali. Aliás, mesmo se tivesse, imagina você olhando para o céu e ver um anel que não toca um planeta e ter coragem de falar isso. Quer dizer, já era uma coisa estranha, mas ninguém tinha essa resolução. O Galileu achava que era um sistema de três estrelas. Foi o Huygens o primeiro cara a descobrir que era um anel que não tocava. Só que o Huygens, ele resolve, por vários motivos, mas ele resolve publicar isso numa pequena obra chamada De Saturno e Luna Observato Nova, em 1956, só que ele não é explícito. Isso era mais ou menos comum na época. Eu estou exagerando um pouquinho aqui, mas o que acontece é o seguinte, um dos colegas dele comentou, olha, se você não tem certeza, é melhor você não dar essa notícia, porque ela é uma notícia bombástica. É uma coisa que você tem que ter certeza do que você está falando. E ele, ao mesmo tempo, não queria perder a prioridade. Vai que alguém descobre também. Então, ele escreveu isso que está aqui, esse emaranhado de letras aqui. E se vocês pegarem esse emaranhado de letras aqui e rearrumarem essas letras, vocês podem formar várias coisas. Algumas que não têm sentido nenhum e outras que são frases com sentido. E se vocês conseguirem, aqui eu colei um pedaço de uma carta de março de 58, em que ele escreve, dando explicação para o chapelã, e a frase é essa daqui. Eu vou repetir na transparência o seguinte, se vocês contarem quantas vezes a letra A aparece nessa frase, vocês vão encontrar sete vezes. Se vocês contarem quantas vezes a letra C aparece, cinco vezes. Então, se alguém nesse meio tempo descobrisse que tinha um anel em volta de Saturno, ele ia dizer, não, vocês é que foram burros e não decifraram o meu anagrama aí, está certo? Então, ele publica isso em 56 e a publicação, isso aqui é uma carta, a publicação mais detalhada disso aparece em 59, num trabalho bem maior sobre o sistema Saturno, que eu vou até botar a capa aí. E a frase é mais ou menos essa que está ali, que eu copiei, e basicamente a tradução, ele estava se referindo a Saturno, é que Saturno é rodeado por um anel teno e plano que nele não toca, que está inclinado. E isso que está aqui é uma coisa sensacional. Então, é isso que eu estou me referindo a desvendar o mistério de Saturno. Bom, nesse ano, de 56 para 57, o Huygens construiu o primeiro pêndulo, perdão, o primeiro relógio de pêndulo. Isso aqui também é tirado da obra dele, desse primeiro relógio que ele construiu. Existe aí uma controvérsia grande que eu não saberia dizer com todos os detalhes, mas eu estou fuçando lá um monte de cartas e tal. O Galileu já havia pensado em acoplar um contador de tempo ao pêndulo. Aliás, isso não foi só o Galileu, várias outras pessoas. O Merseni também já havia pensado nisso. E o Galileu parece que chegou a construir alguma coisa que ficou meio inacabada. Eu consegui encontrar algumas cartas trocadas em que foram enviados para o Huygens um desenho que teria sido de um relógio construído pelo Galileu. Mas a questão, lá pelas tantas, é o que é um relógio que funcione corretamente? Então, tudo isso é meio complicado. O que acontece... Claro. Oi. É, isso aqui é xerox da carta, né? A próxima, então, posso ter... Ah, então tem erro ali. Desculpe. Tem erro de digitação. Não, não, não. Tem, desculpe. Obrigado. Tem erro de digitação ali. Mas o que importa é que... Era um anagrama que ele... Obrigado, Roland. Bom, então eu comentava que aqui existe uma discussão grande, mas o que acontece é que a patente foi concedida ao Huygens. E parece que realmente Galileu teria também passado para o filho dele, mas o filho também não terminou. Tem algo construído que parece que não funcionava muito bem. Então esse é tido como o primeiro relógio de pêndulo. Aqui eu estou seguindo mais ou menos uma ordem cronológica dessa pincelada na vida e obra do Huygens. Mas já já a gente vai tentar convergir. Bom, em 58, ele publica um trabalho chamado Orologium em que ele descreve o relógio anterior. Não confundir esse Orologium com uma obra que é tida como a maior obra do Huygens chamada Orologium Oscillatorium, que é de 1673. Essa é de 58. E aqui, eu botei só uma frasezinha rápida, mas isso vai aparecer com mais detalhe. Ele participa desse tal concurso sobre a cicloide. E um dos problemas desse concurso era retificar a cicloide. Retificar uma curva e você conseguir calcular o comprimento de arco daquela curva. E o Huygens consegue retificar a cicloide. Algumas outras curvas já haviam sido retificadas. Por exemplo, a parábola semicúbica e a espiral logarítmica. A espiral logarítmica aparece em várias situações interessantes. Aqui eu botei um ciclone tropical, mas ela aparece em biologia também, porque essa espiral tem uma propriedade interessante. A direção é uma espiral. Você pega a tangente em cada ponto, a reta tangente faz sempre o mesmo ângulo com uma reta que aponta sempre para o mesmo ponto. Então, isso é uma propriedade dessa espiral logarítmica. Então, por exemplo, alguns falcões, eles vão atrás da presa seguindo. É conveniente para eles seguirem essa espiral logarítmica por conta dessa propriedade. E por aí vai. Tem várias outras situações onde ela aparece. Bom, aqui está um desenho mostrando Saturno em diversas épocas do ano e tal, e como ele seria visto pela Terra também. E a forma dele muda de acordo com a posição do ano. Isso aqui era aquela coisa que ninguém conseguia entender. Isso é publicado em 1659. Essa é a capa desse trabalho. Quem for craque em números romanos pode ver ali em 1659. Aqui é uma coisa interessante também. Isso eu achei pouco antes. A palestra já estava pronta. Eu modifiquei porque eu achei muito interessante. Hoje em dia, pelo menos para mim, um dos maiores mistérios da ciência é o fato do universo estar se expandindo aceleradamente. Certo? Pô, gravitação atrai. Que história é essa que o cara está se expandindo e em vez de estar freando está mais acelerado? Eu não sou da área, mas eu ouço muito o pessoal falar não, não sei o que lá no T-Menino tem lá a pressão negativa. Então a pressão negativa é uma coisa que explicaria enfim, eu acho que é um dos enigmas que vão ser decifrados nesse século. Pois bem, quem foi o primeiro cara a observar pressão negativa foi o Huygens. E ele observou quando ele estava construindo máquinas, bombas de vácuo e havia, houve uma intensa troca de cartas entre ele, o Hulk, o Boyle e o pessoal da Academia de Londres. Aqui são alguns desenhos das bombas de vácuo do Huygens, algumas das primeiras. E lá pelas tantas o Huygens estava tentando fazer alguns experimentos e ele percebeu uma coisa que ele chamou de suspensão anômala. É como se fosse o seguinte, primeiro eu vou dizer o que seria. Como se todo mundo está acostumado a pegar lá um tubo de um metro de comprimento, encher de mercúrio, emborcar numa bacia de mercúrio e o troço desce e ficam 76 centímetros de mercúrio porque a pressão atmosférica sustenta aquele 76. Ou seja, naquele tubo você começa com pressão atmosférica e cada vez que você desce, se você descer 76 centímetros de HG, você está com pressão zero. Vácuo. Ali tem uma pressão de vapor e tal, mas vamos deixar isso para lá. Imaginem o que vocês diriam se vocês pegassem um tubo de um metro, enchessem de mercúrio, virassem numa bacia e não descesse. Vocês iam fazer a continha, ia ter lá a bacia com mercúrio e na superfície livre a pressão atmosférica. Tá bom. Você vai lá para dentro do tubo, pressão atmosférica, mesma altura. E vai subindo. Quando você chega em 76, a pressão está zero. Daí para frente está negativa. Negativa no sentido de que o cara de cima... Então foi isso que o Huygens observou. Na verdade, não foi exatamente isso. Foi uma coisa um pouquinho diferente, mas que é análogo a isso que eu estou falando. Na verdade, o que ele fez foi o seguinte. Ele pegava um tubo menor, por exemplo, sei lá, 30 centímetros, 40 centímetros, e é claro que a pressão atmosférica sustenta isso que está aí. Mas se você coloca isso dentro de uma redoma, de uma campânula de vidro e começa a evacuar, porque ele estava interessado era em bomba de vácuo. Ele estava interessado em ver como é que funcionava a bomba dele, se era melhor ou pior do que a do Boyle. Chegava uma hora que aquela coluna tinha que descer e ele não conseguia descer. Então esse é que foi o experimento. E pelo que eu pude encontrar, fuçando, felizmente, por coincidência, eu tenho o volume que tem esse período de trocas de carta, eu encontrei essa aqui teria sido a primeira vez que ele descreve essa história dessa suspensão anômala. E essa data aqui é a primeira vez, é 28 de dezembro de 61, pena que eu devia ter posto, o seminário já estava muito grande, eu devia ter posto o texto que ele comenta com o irmão dele dizendo, olha, quando você falar com um fulaninho de tal, que eu não me lembro agora, por favor, diga a ele que tem algo muito bizarro, muito estranho acontecendo nos meus experimentos de vácuo que eu preciso que ele me explique. Isso é o que ele escreveu para o irmão, ele já estava se referindo a esse tipo de coisa. Um mês ou dois depois, ele escreve para os membros da academia inglesa de Londres, relatando essa tal suspensão anômala. E os caras ficaram tentando reproduzir o experimento do Huygens e não conseguiram. O Huygens acabou tendo que ir a Londres, então houve uma troca de cartas, é muito interessante, mas enfim, então quem quiser rastrear a aceleração do universo e tal, pressão negativa, é essa data daqui, depois quem quiser eu posso passar essa carta para vocês. Bom, então achei interessante colocar essa historinha também. Bom, o Huygens, como vocês vão ver, durante muitos anos da vida dele, embora ele fizesse várias coisas, ele sempre ficou envolvido com construção de relógios, cronômetros marítimos, ele achava que o tal pêndulo cicloidal, que é um dos personagens principais, ia ser importante para melhorar a precisão do tempo nas navegações, então ele durante muito tempo trabalha com esse tipo de coisa, ele se torna membro da academia inglesa, ele descreve uma coisa muito interessante, que ele tinha dois pêndulos que tinham o mesmo suporte, e ele descreve que por mais que ele bagunçasse as condições iniciais, depois de um tempo, aqueles pêndulos sempre ficavam em oposição de fase, e ele dá uma explicação interessante, dizendo que eles interagiam através do mancal e tal, isso que está aí uma coisa complicada também, enfim, então o pessoal também gosta de comentar esse tipo de coisa, ele acabou sendo convidado pelo ministro das finanças de Luís XIV para fundar a Academia de Paris, ele faz isso em 1966, se muda para a França, vive 15 anos na França, com algumas viagens por questões de doença e tal, mas ele passa 15 anos na França, aqui é a data da publicação dos choques elásticos, e aqui é, eu diria que essa é a obra principal do Huygens, é esse Oralodium Oscillatorium, e esse trabalho não é simplesmente, bom, aqui está a capa, esse trabalho não é simplesmente a descrição de relógios, na verdade, esse trabalho contém cinco partes, na primeira sim, são características de relógio de pêndulo, mas depois ele faz várias coisas interessantes, primeiro ele generaliza resultados que o Galileu conhecia, que basicamente, por exemplo, o Huygens sabe qual é a velocidade atingida por um bloquinho que desce uma rampa depois de descer uma altura H, mesmo que essa rampa seja curva, não seja um plano inclinado, é o que a gente chamaria de conservação da energia mecânica, a garotada no segundo grau usa a conservação da energia mecânica para chegar aqui, que V2 é 2G, entendeu? O Huygens sabia disso, foi ele o primeiro a escrever esse tipo de coisa. Isso está descrito nesse Oralódium de 73, nessa segunda parte, nessa segunda parte ele mostra, bom, já contei um pouco o final aqui, mas que a tal curva tautócrona, que é aquela curva que você pode abandonar de qualquer lugar, o período vai ser o mesmo do bloquinho que desliza ali em cima, essa curva será a tal da cicloide, que eu estou falando dela, mas ainda não defini, mas já vai aparecer, isso está mostrado na segunda parte. Depois ele desenvolve teoria de evolutas e involutas, me permitam deixar para daqui a pouquinho o que são essas evolutas e involutas, para não complicar demais agora, sem figuras que nos auxiliem. Na quarta parte foi a parte que ele demorou mais tempo, porque praticamente todas as outras, tem uma quinta parte ainda, ele fez praticamente no final do ano de 59, mas a quarta parte foi mais demorada. O Huygens foi o primeiro cara a falar do que hoje a gente chama de momento de inércia, porque ele estava interessado lá nos relógios de pêndulo dele, ele sabia que a massa não estava toda concentrada no extremo. Então ele começou a analisar essa história de distribuição de massa e tal, e ele então tem as primeiras ideias de momento de inércia, aparecem também nessa obra. Na quinta parte ele descreve esse tal pêndulo cônico isócrano, que eu vou comentar mais adiante, e também coloca ali alguns teoremas sobre força centrífuga. Bom, aqui são alguns comentários que... Em 73 também, ele desenvolve a teoria, não só em 73, mas basicamente em 73, ele desenvolve a teoria ondulatória da luz, só que o tratado da luz é publicado mais tarde. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, porque sempre que eu entro eu acabo perdendo muito tempo, mas o Huygens defendia a teoria ondulatória da luz, o Hulk também, e o Newton defendia a teoria corpuscular que acabou vigorando por bastante tempo. E essa história por si só daria um seminário, vários seminários, se luz é onda ou partícula e tal, e poderia entrar pela mecânica quântica, a teoria quântica de Campos, o vácuo efervescente da teoria quântica de Campos e tudo mais. Mas, enfim, é tudo muito interessante, mas eu vou, eu diria só que com os experimentos de Young e Fresnel, os experimentos de Young são do início do século XIX, 1803, 1804, aliás, o Young era um cara incrível, porque ele era um egiptologista, ele era médico, ele falava 13 ou 14 idiomas, era um cara assim, incrível. E o Fresnel que desenvolveu a teoria da difração, então, nessa época, a teoria ondulatória realmente começou a ganhar mais força. Tem até uma historinha interessante relacionada ao Fresnel que em 1819 a Academia Francesa propôs um concurso sobre a melhor dissertação sobre difração, que ninguém estava entendendo o que era isso e tal, e o Fresnel entregou a sua monografia lá, a sua dissertação, e o Poisson estava na banca, o Poisson era um cara que defendia a teoria corpuscular. E o Poisson quando olhou para as contas do Fresnel falou, bom, se isso aqui for verdade, se eu iluminar um disco opaco pelo eixo, atrás desse disco deve existir uma mancha brilhante, e isso é um absurdo, porque para o Poisson isso era um absurdo. Mas aí o Fresnel junto com o Aragot fizeram um experimento e encontraram essa mancha brilhante que é conhecida hoje com o nome de mancha brilhante de Poisson e por aí vai. Mas eu diria que o tiro de misericórdia na teoria corpuscular veio quando se mediu a velocidade da luz na água, porque o Newton conseguia explicar, por exemplo, lei da refração e coisas desse tipo, supondo que a velocidade da luz com a teoria corpuscular, supondo que a velocidade da luz no meio mais refringente fosse maior do que no meio menos refringente. Só que isso não é o que acontece, mas ninguém tinha medido disso ainda. Bom, mas aí tem toda essa história, parece que uma teoria ganha, o Maxwell vem coroar prevendo as ondas eletromagnéticas, o Hertz faz o experimento de gerar e detectar em laboratório, parece que teoria ondulatória está ganhando, dando de mil, mas é curioso que, por inonia da história, no próprio experimento de Hertz acontecem umas coisas que só vão ser explicadas corretamente com Einstein, com efeito fotoelétrico, enfim, então essa história é uma história espetacular, mas a gente tem que seguir. Aqui é só para botar uma figurinha do tratado da luz, aqui, eu acredito, a impressão que eu tenho quando eu converso com os alunos é que o nome do Huygens está sempre associado ao princípio de Huygens, que é praticamente o que os alunos que vêm do segundo grau conhecem do Huygens, que é esse princípio que você tem a frente de onda num dado instante, quer saber num instante posterior, cada pontinho da frente de onda é como se fosse uma fonte de uma nova onda e a envoltória é a frente de onda e tal, então está esse desenhozinho e em geral o pessoal conhece o Huygens só por isso que está aqui, mas espero que no final da palestra vocês tenham uma outra impressão do Huygens. Mas nesse tratado da luz, que aqui está a capa dele, reparem que aqui tem, nessa edição, tem uma teoria da gravitação do Huygens, o Huygens tinha uma teoria de gravitação herdada do Descartes que tinha uns vórtices, umas coisas estranhas, porque o Huygens não admitia ação à distância, então ele queria alguma coisa, um mediador, o Huygens era um campista na nossa linguagem. Bom, isso é a capa do tratado da luz, tem pérolas dentro desse livro, desse tratado da luz do Huygens, ele discute dupla refração, várias coisas interessantes, e essa figurinha está lá também. Por exemplo, aqui seria a propagação da luz numa atmosfera não homogênea, está certo? E aí você vendo se ela ficar cada vez mais rarefeita com velocidades maiores, para alturas maiores, ele mostra num desenho claramente que o pontinho do alto dessa torre aqui seria visto por essa pessoa numa posição aparente, diferente. e tem várias outras coisas maravilhosas nesse livro do Huygens. Como eu falei, junto com esse livro ele também publica gravitação e ele falece em 1695, tem uma publicação póstuma em que ele discute, vamos dizer assim, cientificamente com a ciência da época, a possibilidade de vida extraterrestre. eu vou voltar a esse trabalho porque tem uma frase muito bonita que está nesse trabalho. Bom, o Huygens era um cara considerado por todos, pelo próprio Newton também, Leibniz que foi amigo pessoal dele, Sommerfeld que foi um dos pais da mecânica quântica também, enfim, o Huygens era considerado como um cara incrível. Por Lagrange, Lagrange foi um matemático físico que tem um tratado de mecânica super importante, Lagrange achava que, como está escrito aqui, que o Huygens foi destinado a melhorar e desenvolver a maioria dos descobrimentos de Galileu. Eu diria que é como se fosse um Galileu rejuvenescido 40 anos depois, como se ele tivesse voltado para dar continuidade às coisas que ele havia deixado num certo sentido. Aqui eu coloco algumas coisas, por exemplo, Galileu fez um telescópio com uma ampliação de 20 vezes, Huygens melhorou. Galileu encontrou luas, Huygens também. Galileu tentou desvendar o mistério de Saturno ou se preocupou em estudá-lo, Huygens desvendou. Galileu falou do princípio da inércia, Huygens tem toda uma discussão muito bonita quando ele faz a teoria dos choques elásticos, de mudança de referencial e tal. Então ele fala da relatividade do movimento. O Galileu quase obteve a fórmula da aceleração centrífuga ou centrípeta, depende aí da interpretação, mas aquele V2 sobre R, esse V2 sobre R o Galileu não chegou. Quem chegou nisso foi o Huygens. O Galileu falou do isocronismo do pêndulo para pequenas amplitudes de oscilação. O Huygens percebeu que não era isócrano para grandes, aliás, isso certamente o Galileu já sabia. Mas o Huygens consegue construir um pêndulo que vocês vão ver como um pêndulo isócrano que é o pêndulo cicloidal. O nome cicloidal ali já está dando a resposta da coisa. O Galileu sugeriu ou tentou construir e não terminou. O Huygens construiu e teve a patente e tudo mais. Então é nesse sentido que o Lagrange fala que o Huygens veio dar continuidade aos trabalhos de Galileu. bom, então agora vamos começar a convergir um pouco mais para o tema do seminário. Então, Huygens estava querendo buscar um pêndulo isócrano e já disse o que seria o pêndulo isócrano. Reza a lenda que Galileu quando era novinho aos 19 anos teria percebido que esse é o lustre da catedral de Pisa que ele teria visto oscilar e ele teria percebido que as oscilações ou o tempo para o lustre ir daqui até ali independia da distância percorrida pelo pêndulo mas esse pêndulo estava com pequenas amplitudes de oscilação. Então, isso aí seria o isocronismo de um pêndulo simples mas para pequenas amplitudes de oscilação. Pois bem, então para Galileu para Galileu você tem aqui um θ0 que eu estou chamando de amplitude de oscilação. Então, para Galileu o período não depende da amplitude. A gente sabe que isso não é verdade mas que é uma ótima aproximação é uma aproximação cada vez melhor quanto menor for o θ0. O Huygens sabia que isso era verdade só para pequenas amplitudes e ele queria conseguir um pêndulo isócrono. Bom, aqui é só para o período para pequenas amplitudes de oscilação é 2π raiz de L sobre G L é isso que está aqui e G é módulo da aceleração da gravidade e esse θ0 fica aqui e a fórmula completa é essa série infinita mas essa série converge mas a convergência dela é cada vez mais lenta para ângulos grandes mas o que eu quero dizer é o seguinte se vocês tiverem ângulos pequenos apaguem tudo isso que está aqui e o período para qualquer θ desde que ele seja pequeno o suficiente para você poder apagar esses caras é sempre igual a esse 2π raiz de L sobre G pois bem mas olha vocês já estão percebendo o seguinte isso vai ser importantíssimo na explicação para entender porque que os obstáculos são bons laterais aqui aparece um L L significa o seguinte que se você diminui que se você diminui o comprimento se você diminui o comprimento do pêndulo o período diminui ele oscila mais rápido e reparem que aquela fórmula que tem aqueles termos todos ali cabeludos faz com que o período aumente para amplitudes grandes então de alguma maneira eu sei que o que eu vou falar parece óbvio mas eu acho sensacional porque é tipo o ovo de colombo aquela coisa tão simples mas genial porque ele quer tentar fazer com que para grandes oscilações o período não comece a ficar maior então ele precisa encurtar o comprimento do pêndulo mas como é que ele vai fazer isso ele vai fazer isso ele vai fazer isso bom eu já vou falar de uma outra coisa ele vai fazer isso botando obstáculos do lado do pêndulo porque imagine um pêndulo aqui à medida que o pêndulo vai subindo aqui o fio vai encostando então o comprimento efetivo do pêndulo diminuiu quem sabe você não consegue escolher aquela forma lateral para compensar e a coisa ficar completamente perfeita foi isso que ele estava buscando bom eu pensei que viesse a figura em seguida mas não veio vai aparecer depois a figura aqui o problema da longitude uma das motivações do Huygens era aprimorar os cronômetros marítimos porque uma coisa era o seguinte medir latitude era fácil mas medir longitude não era uma coisa fácil medir longitude exigia medir bem o tempo então não tinha jeito você tinha que aprimorar os relógios e num certo sentido o Huygens tinha na cabeça o seguinte no mar devido ao balanço das ondas as amplitudes variam então algum pêndulo que seja isócrono quer dizer que para qualquer amplitude tenha o mesmo período quem sabe não vai melhorar a precisão do pêndulo tá certo e a ideia era a seguinte pra você por exemplo imaginem que vocês estejam num ponto num porto no ponto do Equador e vocês vão caminhar ao longo da linha do Equador no sentido leste por exemplo vocês querem saber qual é a longitude quanto que vocês andaram o que os caras faziam na época era o seguinte você sabe diariamente dizer quando é o meio dia quando o sol está no ponto mais alto então você sabe a hora local tá certo então por exemplo se você está navegando ali ao longo da linha do Equador e lá pelas tantas você olha e vê não nesse momento é meio dia se você tivesse certeza que no porto de saída eram 11 horas você sabe quanto que você é porque a cada hora se 24 horas tem 360 graus cada hora tem 15 graus então você sabe que você andou 15 graus de longitude e 15 graus de longitude pode ser convertido para distância sabendo lá o raio do Equador claro que esses números que eu vou botar aí eu estou fazendo por Equador claro que isso varia se vocês estiverem em outras latitudes tá certo então só que então o que os caras faziam eles traziam o tempo do porto como o relógio lá que estava com a hora do porto era trazido para o navio e lá pelas tantas você olhava para o céu por exemplo nesse exemplo simples que eu estou dando meio dia aí você olhava para o relógio do porto e falava aqui está marcando 11 horas eu andei 15 graus mas e se você não tiver certeza que aquele 11 horas são 11 horas então quando você vai olhar a precisão do tempo que você trouxe aprisionado então já falei do aprisionamento do título tem que fazer juiz ao título você tem que ter uma boa precisão no seu relógio está certo bom só para vocês terem uma ideia um grau um grau no Equador corresponde aproximadamente 110 quilômetros um grau é um quinziavos de 15 graus e portanto um quinziavos de uma hora 60 minutos 4 minutos cada erro de 4 minutos no Equador é um erro de 110 quilômetros e os relógios tinham uma precisão péssima antes do relógio de pêndulo eram de muitos minutos 10, 12 mais até entendeu então era um problema era como eu escrevi em algum lugar aí era um problema de vida ou morte literalmente você tinha que saber medir bem o tempo por isso é que muita gente ficou interessada prêmios foram dados no final da palestra eu vou sugerir um livrinho para vocês chamado Longitude que conta essa historinha desse prêmio e tal de forma magistral é muito interessante tudo isso bom então isso serve como uma grande motivação para você aprimorar a sua medida do tempo bom então aqui veio aquela ideia que eu falei que é uma ideia muito simples mas que eu acho completamente genial isso aqui é um obstáculo que você não sabe exatamente o formato e à medida que esse pêndulo aumenta esse ângulo esse agora é o comprimento efetivo desse pêndulo é como se o ponto de suspensão estivesse aqui nesse exato instante é como se esse fio é inextensível é como se esse cara estivesse descrevendo um arco de circunferência centrada aqui é como se esse ponto fosse o centro de curvatura da curva traçada aqui eu já estou até preparando um pouco para o nome que eu vou dar daqui a pouco que dado uma curva a gente pode nós podemos nos perguntar para cada ponto aonde é o centro de curvatura ora o que é centro de curvatura você imagina o seguinte tenta aproximar essa curva na vizinhança desse ponto por um arco de circunferência aonde que está o centro desse arco esse local é chamado de centro de curvatura e essa distância é o raio de curvatura vocês podem fazer isso para todos os pontos e para cada ponto você vai encontrar o centro de curvatura e vocês podem então unir todos os centros de curvatura e vocês vão obter uma curva essa curva se chama evoluta evoluta da sua curva original então se eu te der uma curva eu posso perguntar qual é a evoluta dessa curva é buscar o lugar geométrico de todos os centros de curvatura dela isso é que é evoluta então aqui se eu tivesse desenhado a curva descrita por essa esferinha preta esse vermelhinho aqui seria a evoluta dessa curva dado uma curva só existe uma evoluta agora essa curva descrita aqui embaixo ela tem um nome também ela vai ser chamada de involuta da vermelha só que você poderia ter pêndulos de comprimentos diferentes e ter curvas diferentes então dado uma curva o que vai ser chamado de involuta tem uma família de involutas mas dado uma curva só existe uma evoluta porque o lugar geométrico dos centros de curvatura é único tá certo? bom o Huygens não usava exatamente essas palavras ele falava de as as perpendiculares a essa curva são as tangentes a outra e como dadas as tangentes a uma curva ela fica univocamente determinada então a evoluta ficava univocamente determinada o Huygens foi o pai dessas evolutas e involutas tem um livrinho do Arnold um matemático russo que faleceu há pouco tempo que é fantástico eu espero que ele esteja na bibliografia também tem lá um capítulo sobre Huygens e começa falando de evolutas e involutas eu falei ah que legal vou olhar para botar na palestra ele começa com as involutas e ele chega nos quase cristais aí eu falei perfeito nada melhor do que uma palestra de divulgação botar umas fotos de ladrilhamento de Penrose quase cristal não houve jeito de eu entender eu pedi ajuda e tal lá pelas tantas passa pelo grupo do icosaedro do não sei o que olha foi terrível mas o Arnold consegue sair das involutas tem resultados incríveis das involutas comportamentos bastante universais porque essas involutas às vezes vocês vão ver mais tarde vão ter uns biquinhos assim umas cúspides eles tem uns comportamentos universais que o Arnold conseguiu chegar lá nos quase cristais ou seja o legado de Huygens é um legado grande pressão negativa está aí na aceleração do universo e tal bom mas vamos lá para a gente então eu acho genial aquilo que o Huygens fez que foi tentar botar obstáculos ele não conseguiu determinar qual era a curva botando obstáculos e desistiu desistiu da ideia voltando a restringir a amplitude de oscilação porque fazia com que ficasse isócrono no entanto uma feliz a interrogação é porque feliz para quem coincidência o aguardava que foi essa tal dor de dente de Pascal mas antes de falarmos da dor de dente de Pascal eu vou apresentar para vocês de uma vez por todas a tal curva chamada cicloide que está relacionada com a dor de dente do Pascal então cicloide e vocês vão entender o porquê do nome a Helena da geometria a cicloide ela praticamente ela foi descoberta por Charles Buvelho mas praticamente o pessoal gosta de atribuir quem trabalhou bastante com ela foi o Galileu e o Mersenne que chamava ela de La Roulette e o que que é a cicloide eu vou dar uma definição vamos dizer assim cinemática imaginem uma roda de bicicleta girando se movendo sem deslizamento com o chão e no movimento plano a roda está sempre no mesmo plano vertical imaginem uma poeirinha presa na roda da bicicleta esse pontinho de poeira descreve uma curva que está traçada aí que é a chamada cicloide ou esquecendo bicicleta você simplesmente pega aqui um círculo pega um círculo pega um ponto põe esse círculo para girar sem deslizar então esse ponto de contato aqui do chão ele não desliza então ele tem velocidade nesse instante de contato velocidade zero essa curva em azul é chamada de cicloide pois bem a cicloide tem uma propriedade fundamental tem várias propriedades mas essa vai ser fundamental para a demonstração que eu vou apresentar mais adiante aqui eu estou pegando a cicloide era aquela curva azul eu estou pegando um pedacinho da cicloide só para não sobrecarregar o desenho para poder fazê-lo bem grande esse aqui é o círculo geratriz lá da cicloide e esse é aquele ponto p que começou com esse disco mais para a esquerda e foi girando com a cicloide pois bem é fácil mostrar que se você pegar a tangente a cicloide essa tangente bate no ponto mais alto do círculo e se você pegar a perpendicular a cicloide você vai bater no ponto mais baixo desse círculo isso é uma propriedade que vocês podem mostrar aliás como esse ponto está rolando sem deslizar é como se instantaneamente o eixo de rotação passasse por aqui então realmente a velocidade que a gente sabe que é tangente é trajetória é perpendicular a essa direção que vai até o eixo ora se ela é perpendicular e esse ponto é o ponto mínimo de um disco a gente sabe que é uma propriedade de geometria se você ligar qualquer ponto aqui aos extremos aqui do diâmetro você tem 90 graus então está aí vamos dizer uma demonstração rápida desse resultado mas o importante é isso gente porque em algum momento eu não vou desenhar o disco geratriz para não sobrecarregar o desenho tem alguns desenhos aí pela frente meio pesados mas eu vou usar essa propriedade da cicloide tá certo tangente bate no alto do disco perpendicular bate embaixo e pode ser que o desenho apareça de cabeça para baixo também e eu não vou desenhar o disco em algumas situações bom então isso era uma propriedade isso aqui é uma frase do Pascal que é muito interessante porque de fato a cicloide é uma curva bastante comum se realmente a cicloide é é é a trajetória seguida pela periferia por um ponto da periferia de um carro que não está derrapando então realmente ele comenta até que é estranho que os antigos não tenham descoberto essa curva antes ou pode ser até que tenham descoberto e isso tenha se perdido em algum incêndio ou sei lá o que bom agora nessa época tinham várias disputas acontecendo entre técnicas disso e daquilo e matéria-prima novas curvas eram novas era nova matéria-prima então assim que a cicloide apareceu isso acabou levando a várias disputas entre várias pessoas Pascal perdão Descartes Fermat enfim várias pessoas disputaram então o pessoal passou a chamar fazendo alusão a Helena da mitologia grega que seria a mulher mais bonita do mundo e que foi muito disputada e cobiçada por muitos homens a cicloide ela foi apelidada de Helena da geometria porque ela também gerou muita disputa entre os geômetras então fica aí o título agora contemplado bom e o que é que tem isso a ver com a dor de dente de Pascal pois bem lembre-se que o Huygens tinha tentado em vão descobrir a forma dos obstáculos e tinha desistido e já estava restringindo a amplitude e seguindo lá com a pesquisa dele só que o Pascal bom o Pascal em novembro de 54 ele experimentou um êxtase religioso e ele abandonou a matemática e a ciência pela religião em 58 ocorre um episódio ele tem uma forte dor de dente mas uma dor de dente assim absurdamente grande e aí ele já não sabia mais o que fazer e num ato de desespero ele começou a lembrar de uns probleminhas que o Mercênio havia passado para ele sobre a cicloide e pensando nesses problemas a dor foi amenizando amenizando e passou e o Pascal interpretou isso como um sinal divino de que ele deveria continuar pensando em problemas da cicloide e ainda bem que ele interpretou assim porque ele não só resolveu vários problemas que o Mercênio havia passado como ele pensou em vários outros problemas e ele em vez de então ele trabalhou intensamente e tal só que em vez de pegar esses resultados que ele obteve ele resolveu propor uma competição então nessa competição ele propõe se eu não me engano foram seis problemas o Robert Wall fazia parte também da banca e eram problemas desafiadores eu tenho a carta dos problemas mas essa está em latim eu preciso de alguém que saiba latim depois mas um dos problemas era por exemplo retificar a cicloide outro problema se eu não me engano era calcular o centro de gravidade de um pedaço da cicloide então eram problemas desse tipo e se eu não me engano eram seis bom tinha um prêmio lá estipulado e tal e claro que a pessoa teria que pleitear aquele prêmio várias pessoas como o Christopher Wren o Fermat Huygens eles não pleitearam o prêmio mas eles sabiam dos problemas e escreveram trocaram cartas mas não pleitearam dois deles só é que pleitearam o prêmio mas a banca decidiu não dar para esses dois e deu para o Amos de Tonville só que Amos de Tonville era o próprio Pascal Amos de Tonville é um pseudônimo de Louis de Montalte que era um pseudônimo que o Pascal usava quando ele escrevia se não me engano as provinciais ou alguma coisa assim e então foi o Pascal que ganhou o concurso dizem eu não tive acesso mas dizem que a solução do Pascal é totalmente brilhante porque o Pascal tinha um padrão de idioma de francês sensacional e parece que aí uniu tudo o filósofo o matemático o escritor parece que é brilhante a solução desses problemas bom mas o que e aí o que aconteceu aí o que aconteceu foi o seguinte o Huygens estava super fera em cicloide e aí ele resolve voltar ao problema dele e fala bom já que eu estou super fera sei um monte de propriedade retifiquei assim assado e tal por que não tentar então foi meio que vamos tentar e deu certo só que primeiro ele tentou da seguinte maneira então cuidado ele estava interessado em fazer o pêndulo cicloidal mas ele antes falou assim não eu vou pegar um outro problema eu vou imaginar uma partícula deslizando em cima de uma superfície eu vou tentar descobrir qual é a superfície qual é a forma a normal desempenha o papel da tensão no pêndulo tá certo então ele tinha que descobrir primeiro essa superfície ou essa curva que ele ia curva tautócrona depois disso e ele descobriu que era cicloide depois disso ele tinha um outro problema que forma de obstáculos eu tenho que botar para que o extremo de um pêndulo descreva uma cicloide ou seja eu tenho que descobrir a evoluta da cicloide só que a evoluta da cicloide ele chutou de novo vamos tentar a cicloide gente a evoluta de uma curva não é necessariamente aquela curva um arco de círculo aqui é um pontinho que está o tempo todo então não é nada comum a evoluta de uma curva ser a curva e ele tentou e era e ele conseguiu demonstrar então vocês vejam a sequência de coincidências e de genialidade porque agora vocês vão ver eu falei um pouco das coincidências da dor de dente e tal e agora vocês vão ver a genialidade do Huygens entrando em jogo bom eu aqui então estou primeiro contando a história inteira quer dizer no fundo eu já disse que ele vai primeiro encontrar a curva tautócrona e depois que ele vai chutar que é cicloide e vai demonstrar e depois ele vai demonstrar chutando de novo que é cicloide a evoluta da própria cicloide então já contei toda a história agora vamos passar para a demonstração eu diria que agora é como se a gente estivesse entrando numa região turbulenta para quem não gosta de viajar de avião seria uma porque vai entrar um pouquinho de matemática de geometria mas tudo segundo grau quem tiver esquecido eu não sei quão heterogênea é a plateia mas quem tiver esquecido pensem só nas ideias não se preocupe e fale me perdi o cara viajou agora e está botando um monte de fórmulas e desenhos mas a ideia eu vou tentar passar para vocês e a ideia é totalmente genial então aqui é o que eu contei para vocês que ele chutou as duas coisas e deu certo e aqui a gente começa com a primeira parte da demonstração o que eu chamo de primeira parte da demonstração eu chamo de mostrar que a curva tautócrona é a cicloide é isso que eu vou querer mostrar agora e repito ser tautócrona significa que soltar o cara daqui ele vai e volta num tempo soltar daqui ele vai e volta no mesmo tempo daqui vai e volta no mesmo tempo isso é que é ser a curva tautócrona então vamos lá olha só primeiro ele eu vou comentar sobre a ideia que é sensacional também eu acho que estava numa transparência ih rapaz o troço agora não soltou estava numa transparência anterior a ideia dele Agostinho você vai ser o meu ajudante aqui por favor a ideia dele foi o seguinte olha só que coisa genial ele tem um movimento na superfície cicloidal ele vai querer analisar somente a projeção vertical desse movimento então é como se você soltasse o bloquinho sobre a superfície cicloidal e visse iluminado na parede aquele movimento vertical então eu vou projetar velocidades ali com com cossenos e tal para conseguir a velocidade vertical em função da altura e aí ele vai da cabeça dele e aí vem a genialidade dele ele vai imaginar um outro movimento circular é um movimento imaginário da cabeça dele e ele vai tentar mostrar que num movimento circular uniforme se você projetar verticalmente a velocidade e escolher adequadamente a velocidade o módulo da velocidade desse movimento você tem exatamente as mesmas projeções então é genial porque eu não sei da onde que ele tirou isso espero poder ter tempo de fuçar cartas e cartas e descobrir qual foi a a ideia dele mas ele tem um movimento super complicado que é numa superfície cicloidal e ele vai tentar descobrir se existe algum movimento circular uniforme com alguma velocidade de tal maneira que as projeções verticais sejam as mesmas tudo bem tem a ver porque claro a cicloide de alguma maneira tem uma translação é como se ele estivesse desfazendo a cicloide mas não é nada óbvio que isso aconteça então o que ele obrigado o que ele faz é primeiro essa fórmula que vocês podiam reclamar e falar puxa mas isso é conservação da energia isso está no horolódio 1673 o Huygens é o primeiro cara a conseguir mostrar que mesmo para superfícies curvas a velocidade ali embaixo é dada por isso que está aqui tá bom então ele tinha isso então se eu larguei de velocidade zero de H quando eu estou com H que é uma posição genérica qual é o módulo da minha velocidade é dado pela fórmula 1 agora vocês projetem aqui e aqui eu não desenhei aquele círculo geratriz o círculo geratriz aqui ele rola sem deslizar com um ponto de contato nesse preto aqui de cima tá bem o círculo geratriz está aqui de raio R diâmetro 2R a tangente a cicloide bate no ponto aqui e a perpendicular bate na mesma vertical isso era aquela propriedade que eu falei para vocês gravarem então isso que está aqui é a hipotenusa desse triângulo vermelho e esse ângulo chamei de alfa e esse também é alfa porque esses caras aqui são paralelos então peguem 2R e multipliquem por cosseno de alfa dá esse tamanho daqui esse cateto mas esse cateto se eu multiplicar por cosseno de alfa de novo ele me dá H então eu escrevo essa equação que veio da figura com a propriedade da cicloide e tiro o valor do cosseno de alfa ah e aqui que essa fórmula está aqui no texto esse V índice verde aqui é a componente vertical eu tenho a velocidade V e eu preciso projetá-la verticalmente multiplicando pelo cosseno de alfa então eu pego cosseno de alfa coloco aqui pego essa velocidade coloco aqui e tenho a fórmula para a componente vertical para qualquer altura H então eu tenho a seguinte fórmula a fórmula 3 me dá para uma posição genérica que é dada por esse H esse H é o genérico a componente vertical da partícula sobre a superfície cicloidal é dada pela fórmula 3 agora gente eu vou pedir para vocês esquecerem o que eu falei para trás aqui e vamos pensar num outro problema o outro problema é um problema imaginário é um problema de um movimento circular uniforme que eu só desenhei metade do círculo da circunferência para não sobrecarregar o desenho esse cara quando está numa posição genérica que era com a mesma altura genérica que o bloquinho que descia na cicloide ele tem uma velocidade U que está tangente a trajetória a setinha não está muito tangente nesse desenho peço perdão mas tem que ser tangente todo mundo sabe pois bem esse U o Huggins vai fazer a seguinte pergunta existe algum U nesse movimento circular uniforme de raio H sobre 2 porque esse movimento circular começa o ponto mais alto dele é de onde a partícula foi abandonada e ela foi abandonada de H então o raio é H sobre 2 pois bem então o Huggins está querendo saber o seguinte existe algum valor de U de forma que a projeção de U na vertical como função do H seja exatamente igual a fórmula 3 é essa pergunta que ele vai fazer vamos tentar calcular isso então vamos lá eu preciso de quem de U cosseno de beta beta é aquele ângulo com a vertical ali eu estou projetando na vertical então o cosseno de beta vai me dar a projeção vertical eu preciso do cosseno de beta cosseno desse ângulo daqui é o mesmo que o cosseno desse ângulo porque eles são lados perpendiculares entre si é como se eu pegasse um ângulo e girasse de 90 e o cosseno desse ângulo daqui é cateto adjacente que é D sobre hipotenusa hipotenusa é o raio desse círculo imaginário que é o H sobre 2 eu pego essa expressão do cosseno de beta coloco aqui e isso me dá essa fórmula só falta mais um passo para chegar num ponto importante que é o seguinte é outra propriedade essa é do ginasial até do primeiro grau é que esse D que está aqui ele ao quadrado é igual ao produto dessa distância com essa outra daqui isso pode se mostrar traçando uns triângulos ali que são triângulos equivalentes e tal é simples acreditem é uma coisa simples de geometria que eu vou escrever é que eu vou ter que substituir o ângulo da página eu vou escrever uma expressão para esse D a expressão eu até botei a proporção aqui que seria dos triângulos semelhantes a relação que vem da geometria é essa daqui então o que eu fiz quer dizer eu o Rogan ele pegou essa expressão e colocou aqui e deu essa fórmula número 6 então a fórmula número 6 me dá a projeção da velocidade nesse movimento imaginário circular uniforme projeção vertical como função da altura para não voltar a transparência eu copiei lá de trás e repeti a fórmula na cicloide olha que coisa bacana a fórmula 7 está repetida eu trouxe para cá ela me dá a velocidade a componente vertical do movimento na cicloide como função do H a fórmula 6 me dá a componente vertical da velocidade no movimento circular uniforme imaginário tem algum jeito desses caras serem iguais para qualquer H tem porque felizmente a dependência em H é a variável é a mesma então é só ajustar aquelas constantes ou seja iguale U sobre H sobre 2 com esse raiz de G sobre R que você tem a fórmula 6 e 7 completamente iguais quando vocês igualam esses caras vocês tiram o valor desse U ou seja esse é o valor do U que faz com que a projeção vertical de um movimento circular uniforme seja exatamente a projeção vertical daquele movimento complicado sobre a superfície cicloidal com o círculo tendo aquele raio escolhido como o Huygens fez ora como é que eu calculo o período então pergunto para vocês se o período é o tempo para ir daqui até lá e voltar o período para vir daqui até aqui embaixo perdão o tempo é um quarto do período um quarto do período corresponde a meio período do movimento circular que foi meia volta vamos escrever isso para calcular esse período e vamos ter uma surpresa fantástica então vamos fazer isso um quarto de período é o tempo para descer até a cicloide é metade do período do circular por que que apareceu pi vezes H sobre 2 porque esse comprimento de arco é pi R o raio era H sobre 2 dividido por U para dar o tempo mas o U para dar tudo certo tinha que ter esse valor que foi a fórmula anterior olha o que que acontece não tem mais H olha que coisa fantástica então mesmo quem não acompanhou porque esqueceu o que era seno e cosseno ou aquelas fórmulas todas o Huygens consegue pegar um problema complicado e compará-lo com um simples que ele dominava e com isso isso já foi uma ideia genial e com isso e com sorte também ele consegue mostrar que o período sobre a cicloide que ele só chutou porque ele ficou fera na cicloide porque participou lá daquele concurso ele descobre que esse período não depende de onde você solte sobre a superfície não depende do H só depende do cara do raio do círculo que gerou a cicloide e do G da gravidade então se você tiver uma superfície cicloidal soltar o cara daqui daqui ou daqui ele atinge o ponto mais baixo no mesmo instante essa é a curva isócrona tá certo então essa é a primeira parte da demonstração tá certo então realmente é uma coisa assim muito bacana a segunda parte vai significar ele vai agora ele precisa saber quem que ele tem que botar ali do lado quanto tempo 10 minutos tá bom então então olha só ele precisa descobrir agora quem que vai ficar ali do lado e ele chuta novamente é a cicloide mas ele tem que demonstrar e ele demonstra pra isso gente é ele teve que desenvolver essa história de evolutas e involutas que eu já falei pra vocês olha pega a curva azul se vocês de cada ponto da curva azul traçarem perpendiculares e por essas perpendiculares e se vocês disserem qual é a curva que tem como tangente todas essas perpendiculares seria a curva preta isso é como o Hogan seria dito na época dele a gente falou em termos de centros de curvatura quer dizer os centros de curvatura da curva azul são esses pontinhos pretos por quê? porque se você pega um fio aqui inextensível e põe pra oscilar é como se o ponto de suspensão efetivo fosse aqui e tal tá certo? bom então por questões de tempo eu não vou entrar em detalhes mas ele desenvolve a teoria das evolutas e involutas e ele mostra eu não vou a demonstração gente pode ficar pras perguntas ou logo depois mas eu vou dizer como que é mas ela tá aqui só que tem que tomar muito cuidado mas ela tá ali o que que ele fez ele primeiro aqui seria a tal curva tautócrona ele teria aqui o pêndulo e ele quer saber qual é a forma que ele tem que colocar aqui pra que o extremo do pêndulo descreva a cicloide e ele chutou que fossem cicloides defasadas e deslocadas mas iguais tá certo? pois bem ele pegou essa cicloide de baixo esse ponto A ele teria começado daqui com esse círculo geratriz girando desde aqui tá bem? ele imagina os círculos esses círculos azuis aí o círculo geratriz da de baixo e ele imagina o círculo geratriz da de cima gente são círculos imaginários não são reais não tem atrito entre eles não são só coisas imaginárias pra gerar as curvas matemáticas o que o Huygens teve que mostrar foi o seguinte essa tangente aqui ela bate aqui embaixo isso por aquela propriedade que vocês sabem a perpendicular bate aqui no ponto C vocês também sabem disso no entanto vocês querem que a perpendicular que sai daqui tangencie a outra cicloide é isso que vocês querem eu já desenhei corretamente o desenho mas eu teria que mostrar agora que a tangente que sai daqui e a perpendicular que sai daqui que elas realmente não quebram ali naquele ponto C eu já desenhei corretamente repito mas eu deveria mostrar e é o que está escrito aqui embaixo acreditem só com geometria e com o fato desses círculos girarem sem deslizar então por exemplo esse arco daqui o arco A linha C linha é o comprimento A linha C linha esse tipo de coisa está nessa demonstração mas o que tem que ser demonstrado é o ângulo A C C duas linhas é igual ao ângulo A linha C C linha isso é que tem que ser demonstrado isso acreditem está demonstrado aqui usando só as propriedades da cicloide e o fato de que esses discos rolam sem deslizar então está aí demonstrada a segunda parte é do do relógio do relógio não do pêndulo cicloidal daí o nome pêndulo cicloidal pêndulo isócrono mas chama-se pêndulo cicloidal porque é a cicloide que faz com que seja isócrono isso também é tirado do oralódium oscilatório de 73 aqui vocês veem pedaços de cicloide ali as engrenagens e tal aqui eu vou falar muito rapidamente mas é porque tem coisas muito geniais também lá no segundo grau vocês estudam o pêndulo cônico como eu falei para ângulos diferentes o período é diferente então o pêndulo cônico não é isócrono e se você deixar um pêndulo cônico girando e se por resistência do ar ele for perdendo energia e for mudando o ângulo o período é diferente o Huygens queria construir um igual e o Huygens percebeu o seguinte isso que está aqui que vocês estudam lá no segundo grau isso aqui é F igual a MA de segundo grau vocês mostram o seguinte se vocês tiverem pêndulos diferentes com comprimentos diferentes ângulos diferentes mas de tal forma que essa altura daqui seja a mesma o período é o mesmo porque se fizer a continha de F igual a MA sai aquele L cosseno teta o Huygens sabia disso querem ver por quê? olha o desenho que está lá em um dos trabalhos ou em uma das cartas dele está claríssimo que aqui ele está fazendo com que todo mundo tenha a mesma altura e mais ainda aqui é uma outra figura de um relógio construído é o primeiro relógio de pêndulo cônico dele olha que coisa bacana aqui tem um anelzinho de modo que aqui seria o pêndulo cônico está certo? tem as engrenagens aqui para contar lá as voltas mas tem um contrapeso que faz o seguinte quando esse ângulo aqui diminui a tensão no fio diminui aí o peso que estava contrabalançando lá ganha mas ele ganha e depois para por quê? porque aquela bola tem também uma corrente que está encostando no chão para parar porque o cara era genial genial mas esse relógio nem é o relógio ele abandona esse e acaba fazendo um outro porque ele faz a seguinte pergunta será que existe ele na tautócrona ele fez a pergunta qual era a curva que deixava o mesmo período agora ele sabe o seguinte se numa superfície esférica você puser uma partícula para girar sem atrito dependendo da altura que gire o período é diferente eu falei para vocês que o pêndulo cônico tem para diferentes ângulos tem diferentes períodos o pêndulo cônico como fio inextensível a partícula que está lá embaixo está sempre descrevendo numa calota esférica mas aí o Huggins vai e fala assim será que existe alguma superfície de revolução de tal maneira que para qualquer altura se eu puser no MCU quer dizer no movimento circular uniforme claro que vão ser velocidades diferentes será que existe alguma superfície para a qual todos os movimentos tem o mesmo período e a resposta é sim ele encontrou o Huck também tem esse resultado ele descobriu que é o paraboloide de revolução mas puxa legal só que ele quer construir um pêndulo e ele sabe que se deixar o fio sozinho e for perdendo por resistência do ar o que vai acontecer a partícula vai descrever um movimento em cima de uma calota esférica e não de um paraboloide de revolução então o que ele precisava ele precisava descobrir qual a curva para você acomodar um fio de modo que o extremo descreva uma parábola que o paraboloide de revolução é a parábola girada ou seja ele tinha que descobrir a evoluta da parábola e ele vai calcula a evoluta da parábola e constrói um relógio com isso que deve estar em algum lugar aqui é um desenho não dele isso seria o paraboloide de revolução aqui é a evoluta da parábola à medida que esse fio vai encostando isso aqui descreve uma parábola então se você tiver tudo isso girando junto à medida que esse cara vai diminuindo o ângulo vai continuar em cima do paraboloide de revolução esse é o desenho do livro dele que ele construiu quer dizer tem outros desenhos também mas esse é de lá aqui eu estou já nos comentários finais então o Agostinho vai me matar porque os meus comentários finais tem ainda umas 10 transparências mas só para acalmar a fera bom aqui são frases tipo elogiando o Huygens falando que o cara era genial gente eu não pude deixar de colocar isso que está aqui porque isso também é sensacional e eu descobri isso também a semana passada eu tive acesso semana passada a algumas coisas isso aqui é o seguinte a origem das involutas ele estava estudando o seguinte isso aqui é um disco imaginem um disco que está girando e de repente quando passa por esse ponto aqui a partícula se solta então você tem um disco que a partícula se solta e ela vai imagina que isso está em cima de uma mesa ela vai em MRU e o disco continua girando e a velocidade que ela tem é a mesma que em módulo na periferia então aqui ele desenha o seguinte ela se soltou aqui depois de um tempo ela está aqui e esse ponto veio para cá outro tempo ela está aqui e esse ponto veio para cá outro tempo está aqui e esse ponto veio para cá tudo bem e essas distâncias aqui são iguais a esses comprimentos de arco aí ele vai e muda de referencial o Huygens foi para o referencial do disco girante e analisou a trajetória dessa partícula que teria se soltado então reparem o seguinte esses traços aqui eles são traços que iriam para o centro do círculo reparem que se a velocidade é a mesma que a da periferia ele vai sempre para a direita aqui então quando você está no disco no referencial do disco o que você vai ver é uma curva que vem para cá e essa curva que vem para cá ela tem a propriedade de que esse comprimento de arco é exatamente igual a esse tamanho daqui ou seja a trajetória seguida é como se fosse a trajetória de um fio que está desenrolando então é aí que surge a ideia da involuta foi desenrolando uma curva o Reins nem chamava de involuta ele dava um nome que agora esqueci que era um nome duplo em latim que basicamente dizia que era curva de escrita quando desenrola alguma coisa assim então surgiu de uma gente uma mudança de referencial para o referencial girante o cara percebe essa trajetória e ainda percebe essa propriedade isso quando ele estava estudando essas coisas bom então não não me contive tive que botar isso que está aí aqui são mais coisas sobre o Roggens mas tem tanta coisa para resumir ele faz várias outras coisas ele trabalha com música ele trabalhou com uma escala não foi ele que inventou mas ele utilizou uma escala de 31 tons entre uma oitava e outra e parece que até influenciou um pouco a música na Holanda em 1610 eu tinha posto a data aqui alguma coisa aconteceu em 1690 embora aos 17 anos ele tenha mostrado que a catenária não era parábola ele não conseguiu chegar em qual era a curva da catenária que a gente sabe hoje que é um cosseno hiperbólico mas em 1690 um dos irmãos Bernoulli propõe o problema dois dos irmãos resolvem Leibniz também e o Roggens também parece que o nome catenária foi dado pelo pelo Roggens e a curva catenária aparece em várias situações e muitas construções por exemplo isso aqui é uma construção do Gaudí na própria Sagrada Família de Barcelona tem várias catenárias lá e quem quiser construir algo que não faz o menor sentido mas uma bicicleta de rodas quadradas e quiser caminhar com essa bicicleta sem que você sinta nenhum baque quer dizer você vai em linha reta o chão tem que ser feito com catenárias na verdade não precisa ser só quadrado não qualquer polígono regular você pode sempre ajustar catenárias de modo que o centro do polígono regular vai andar em linha reta e aqui foi uma frasezinha que eu busquei isso eu peguei de um livro que pegou do Roggens eu teria que ver a frase exata mas o Roggens diz naquele trabalho que foi publicado depois da morte dele que mesmo pessoas de outros mundos ainda desenvolverão geometria euclidiana quer dizer o Roggens era um cara assim matemática para ele era a linguagem bom só para você não vou falar mais nada mas a a cicloide aparece em várias outras situações tem uma situação que é muito conhecida que é a chamada da braquistócrona que é foi um problema proposto em 96 um ano depois da morte do Roggens que é de tempo mínimo você quer saber qual a curva que você coloca aqui para que o tempo entre esses dois pontos seja mínimo e esse problema foi proposto por Jean Bernou e foi resolvido pelo Jacques Bernou Newton L'Hôpital e Leibniz um ano depois parece que o Newton teria resolvido assim chegou cansado em casa tarde da noite e não dormiu enquanto não resolveu o problema mas mandou a resposta só não mandou cálculo nenhum e nem assinou nem nada mas parece que tem essa famosa frase aí que pelo tamanho da pata se reconhece o leão mas esse é um problema muito bacana que não dá tempo de eu discutir aqui existem soluções com cálculo variacional que vocês vão aprender o Agostinho falou que até deu essa aula há pouco tempo para os alunos dele e tem maneiras muito bonitas de fazer esse problema sem esse cálculo variacional todo inclusive uma que o Roggens teria feito eu vou passar para você depois para você divulgar na turma sensacionais as maneiras de resolver esse problema isso é uma frase do Arnold daquele matemático que é dizendo que na verdade o que o Roggens fez foi derivar duas vezes uma função vetorial e usar a segunda lei de Newton 13 anos antes do Newton e essa frase é a última mesmo a próxima acho que é só referência já eu acho que essa vale a pena a gente ler um pouco pelo seguinte a dramática história do trabalho de Roggens é muito instrutiva num certo sentido sua maior ambição não foi realizada ele nunca teve êxito na construção de cronômetros marítimos e o pêndulo cicloidal que Roggens considerava seu principal invento não sobreviveu a relógio de terra mas seus resultados físicos e matemáticos que foram eram sempre motivados por problemas físicos e na sua maioria de aperfeiçoamento de relógio sobreviveram até nossos dias na análise infinitesimal geometria diferencial e mecânica então muito do que ele começou a sementinha estava lá mas está aí até hoje pessoal desculpem pelo pelo tempo eu sei que eu passei da hora mas enfim espero que tenha valido a pena aqui são algumas referências esse livro é pequenininho dá para ler em duas horas é fantástico e esse livro daqui é fantástico e quem entendeu o capítulo do Roggens por completo por favor me chame eu venho aqui você me ensina que eu quero passar a botar nos próximos seminários está certo e esse livro daqui é também fantástico e essa é uma biografia do Roggens acho que é a única biografia mais completa dele gente obrigado ok então perguntas comentários sim eu vou tomar a liberdade de fazer um comentário nessa história do praquistócrono que você pôs aí foi proposto pelo Bernoulli ele escreveu uma carta quem quiser resolver se pôs os nomes mas falta um cara falta o Tierenhaus eu não sabia esse Tierenhaus é um matemático e ele conseguiu um emprego na corte do rei da Saxônia lá em Dresden ficou lá nessa época havia um alemão chamado Böttger que ficava na corte do rei da Prússia ele prometeu ao rei da Prússia que ele sabia transformar ferro em ouro ou qualquer coisa em ouro obviamente que não conseguiu e o rei da Prússia queria encanar o cara aí ele falou ele fugiu pra Dresden na corte do Gustavo Forte mas o rei lá já sabia dele e falei encanou o sujeito encana e chamou ele escuta tá vendo essa porcelana chinesa aqui essa porcelana fina fantástica os chineses tem um monopólio e eu preciso pagar aquilo lá então você vai encana e só sair quando você conseguir fazer uma porcelana igual e aí ele arranjou uma ajudante pra ele que era o Tiernhaus então pôs os dois na prisão e em um ano eles desenvolveram uma porcelana que hoje chama de Meissen que é tão boa quanto a chinesa 1700 e qualquer coisa então é só pra mostrar que matemática serve pra alguma coisa deixa eu aproveitar e fazer um comentário também eu dias antes também quando estava preparando achei que já estava grande demais eu tirei um texto do Bernoui que propõe o problema eu só botei o enunciado do problema mas tem um texto que é fantástico dizendo assim eu Bernoui proponho um problema para as mentes desafiador para as mentes mais brilhantes e curiosamente nesse texto ele cita dois nomes ele cita o nome do Pascal e cita o nome do Fermat e depois diz que quem resolveu o problema da Brackstock que ele depois vai enunciar ele vai enunciar e vai ter toda a glória do mundo e tal mas ele cita esses dois nomes e aí acontece o seguinte a solução eu comentei que é a cicloide uma das soluções feitas pelo irmão que propôs foi utilizando o princípio de fermar que é o princípio de fermar do tempo mínimo ou a lei de Snell que a gente usa para a luz aquilo também vale para a mecânica se você quer saber por exemplo uma criancinha está se afogando na piscina você quer saber qual é o melhor ponto que você deve mergulhar na piscina você ou salva vidas do lado de fora você corre do lado de dentro você nada então tem velocidade diferente você quer o tempo mínimo isso aí vai satisfazer sei lá lei de Snell esse tipo de coisa e a solução de um dos Bernus usa então a ideia do teorema de fermar e a resposta é a cicloide que tem tudo a ver com Pascal então tem gente que diz que foi até uma brincadeira dele ter posto dois nomes já como se fosse uma dica Pascal tem a ver com cicloide e o método pode ser o do teorema do fermar entendeu então mas isso são conjecturas que ninguém mais vai como a conjectura do fermar que ninguém sabe se ele sabia a solução mesmo ou não e parece que a solução do Jacques Bernou estava correta e o do que propôs quando viu a solução do irmão percebeu que na dele tinha uma coisinha meio errada e se apropriou e isso gerou uma briga que ficou até a família Bernou brigava muito entre si mas depois me passa esses dados sobre ah então depois eu vou fuçar tá certo e sobre bom já que o Roeng passou tanto tempo desenvolvendo um bom relógio o que que eles usavam geralmente na navegação já que você mencionou que não sobreviveu a isso eles começaram a propor prêmios e esse prêmio que o Harrison ele ganha ele ganha em 1735 e aí nem dão todo o dinheiro e até lá não se usava o relógio do Roegens não o relógio do Roegens ele foi testado em algumas viagens mas as vezes quebrava essa coisa era meio complicada numa delas funcionou bem na outra funcionou mal entendeu então acabou que essa história de colocar cicloide ali do lado e tal não era tão vantajoso de repente era mais vantajoso você manter a oscilação pequena e alimentar de energia de alguma maneira com correntes com cordas sei lá o que em vez de ficar botando entendeu e aí rapidamente também o Roegens ganhou a patente mas rapidamente ele tinha os construtores que construíam o relógio os caras já faziam aprimoramentos o cara tinha uma ideia e o outro já botava uma engrenagem diferente já patenteava a coisa já existia patente naquela época já existia patente naquela época dá uma lida nesse livro Longitude que é sensacional quanto essa historinha do cara que ganhou o prêmio que não pagaram tudo pra ele e tal e ele não era um cientista ele era um macineiro Carlos me pareceu que ficou um pequeno mistério ali naquela demonstração que ele faz da questão lá da curva da revoluta quando ele coloca certo a massinha se deslocando na superfície da cicloide e ali leva em consideração já o G então ele já fala na aceleração da gravidade tá certo agora esse movimento de vai e vem projetado na vertical ele compara com o movimento circular de vai e vem mas ali é um movimento retilíneo uniforme circular uniforme circular uniforme tá certo e no circular uniforme a projeção obviamente aí não tem nenhuma aceleração então o movimento projetado na vertical essa projeção varia não mas leva em consideração a ação da gravidade e ele compara isso com a projeção na vertical do movimento circular uniforme que não tem aceleração nenhuma fica um mistério aí no meio né esse mistério depois ele pega as equações compara e pega uma parte puramente geométrica com uma parte que tem aceleração da gravidade e aí ele chega na sua solução final mas não fica um meio mistério porque comparar um movimento né circular uniforme com um acelerado e desacelerado né um físico hoje não faria isso é por isso que eu tô falando é uma coisa bastante legal qual é o mistériozinho que tá ali que depois chega uma solução que é envolve geometria de um lado e do outro lado mas essa geometria que envolve de um lado é né por uma comparação com um movimento que não tem aceleração bom ele varia oi ele tem eu não entendi você dizer que não tem aceleração isso eu não entendi porque tem aceleração né não ele tem aceleração pois é mas a projeção vertical varia tanto é que lá em cima tem zero aqui é máximo aqui é zero de novo a projeção vertical daquele u aquilo varia não o u varia o u varia então eu não entendo a projeção do u varia a projeção do u varia então essa projeção do u que é puramente geométrica se você pega no movimento retilíneo uniforme ele circular uniforme circular uniforme sei porque eu falo de alguma forma um problema puramente geométrico já traz o g é isso que eu estou falando parece que tem um enigma aí no meio é o variar ele varia quer pegar carona na pergunta é isso? não ele não quer ele não quer projetar aceleração ele quer projetar velocidades porque se ele sabe que um problema que ele não conhece que é complicado e um que ele conhece que é simples que é o movimento circular uniforme tiverem exatamente a mesma velocidade vertical em todas as alturas então eles vão descer e subir no mesmo tempo só que um está descendo e subindo dando uma volta assim o outro está descendo e subindo fazendo assim não importa o tempo que esse cara vai até lá é o tempo que esse cara deu uma volta na volta ele faz assim não seria igual a componente vertical da aceleração do corpo na cicloide? talvez sim porque se as projeções das velocidades são exatamente iguais eles tem a mesma aceleração em y não é? não é? só uma pergunta foi isso que ele descobriu não é? eu vi num canal da Discovery recentemente eu esqueci o nome acharam um relógio que dava a posição do sol e da lua num navio no fundo do mar e um cara na Inglaterra não lembro do meu nome fez raio-x era um relógio dos maias parece era de pedra inclusive e vem bem antes de Cristo eu esqueci o nome e depois mas só para mostrar que Higgins não foi o primeiro a pensar em relógios ah não relógios tem desde sempre ele foi o cara que fez o primeiro relógio de pêndulo quer dizer que conseguiu botar um contador num pêndulo de uma maneira mais efetiva do que o Galileu tentou e fez relógio de pêndulo com uma boa precisão então só relógio de pêndulo relógio já tem relógio de água de areia de sol tem isso tem quantas você quiser olha eu deveria trazer aqui gravado como é que se fala isso em holandês eu de fato não sei é uma coisa mais complicada não sei você sabe como pronuncia Huygens em holandês uma coisa assim mais litoral eu falo Huygens assim mas é uma coisa mais muito bem aquela história da pressão negativa por que aquela coluna de mercúrio não desce quando você faz vácuo ao redor porque a princípio teria ali a tensão de vapor do mercúrio no tubo é uma situação bastante instável até mas isso tem a ver com você limpar bem ou não e tem a ver com as forças do vidro tensão superficial e tal mas o que acontece é que não tem jeito se você está com pressão atmosférica aqui numa superfície livre e sobe 76 centímetros aqui aqui a pressão está zero aqui está negativa no sentido de que o cara aqui de cima ele ele tensiona como se fosse um fio puxando mas são forças intermoleculares e é capilaridade cara tem a ver eu sei que tem a ver com a limpeza com o que faziam e é uma coisa meio difícil porque eu te falei que os caras da academia em Londres não conseguiam reproduzir esse experimento anômalo do Huygens o Huygens acabou tendo que ir lá e acabou fazendo o experimento e da primeira vez não deu certo lá depois deu certo e quando ele voltou aí eles conseguiram fazer várias vezes até uma carta do Boyle também sendo dizendo ah finalmente consegui fazer também cara pode perguntar quantas você quiser mecanismo do relógio de pêndulo que é aquele dentinho que solta um dente da engrenagem e trava o outro aí ele vai para o outro lado trava um e solta o outro eu acho que ele inventou alguma coisa parecida com isso eu não vou te garantir exatamente o que você tem em mente mas ele foi o cara que colocou essas engrenagens de uma maneira que funcionou com uma precisão bastante boa erro de minuto um minuto por dia talvez o primeiro relógio dele tenha tido erro baixou de uma ordem de grandeza de mais de 10 minutos para um dois minutos mas isso aí é vários construtores vários construtores rapidamente tinham ideias quando estavam construindo os caras já tinham novas ideias já bolavam novas engrenagens então a coisa passou a ser feita por muita gente tem muitas patentes cada avançozinho o pessoal queria patentear alguma coisa várias vezes você falou de engrenagem e uma situação prática é que aquela evolvente que você mostrou o perfil de dente de engrenagem é exatamente aquele lá então deve ter mais outras na verdade é que tem que ter esse perfil para que não haja quando duas engrenagens engrenam elas não escorreguem então nesses mecanismos certamente o dente ainda não era essa evolvente aí é apenas uma curiosidade é eu não sei qual era o que a gente mostrou é uma outra coisa era o obstáculo para que fosse a tal tócrona ali embaixo entendeu agora como que isso é repassado para as engrenagens qual é a melhor forma das engrenagens aí eu acho que já não tem mais nada a ver com envolvente é que o perfil do dente da engrenagem ele é aquela evolvente que você mostrou ali a engrenagem de hoje então se servir para acrescentar mais alguma informação ele faz o dente de uma engrenagem estão se referindo a trajetória da partícula que escapa do disco vista do disco opa peraí acho que mudaram de assunto então estavam falando de engrenagem agora falaram o barbante para cima mantendo esticado o desenho que traça é o dente de uma engrenagem uma parte do dente o desenho da esquerda aquilo ali é o perfil de um dente de engrenagem usado hoje não mas isso aí ele não estava nem imaginando isso ele estava analisando o que é que acontecia o Huggins fez várias demonstrações por exemplo a demonstração de força centrípeta centrífuga para ele ele pega uma parábola e põe um disco aí vê o que é que aconteceria se caminhasse no disco ou na parábola as distâncias então aqui ele estava analisando por exemplo num movimento circular o que é que aconteceria se uma partícula se soltasse como é que era essa distância ele analisava ele estava preocupado com movimentos o estudo dele era de movimentos não estava pensando em relógio não mas acontece que quando ele mudou de referencial ele percebeu que naquele novo referencial aquela curva ali era o desenrolar da outra como se fosse um fio e o que eu pude perceber rastreando para trás é que aí é que a ideia mais antiga ligada a desenrolar uma curva entendeu o rogues foi um cara que mediu o g com uma precisão incrível acho que a primeira precisão medida precisa de uma constante da natureza é o rogues com o g você mencionou que ele foi médico também não o rogues não o yang quem o thomas yang é o cara que fez o yang era médico também achei que fosse o rogues não o yang fez o que em medicina ele teve algum impacto tem tem teoria da visão por exemplo tem uma teoria para visão a cores tem várias coisas ele ajudou a decifrar a pedra da roseta ele era um cara incrível thomas yang é o cara do experimento da fenda dupla quando você vai estudar interferência pela primeira vez experimento de yang que tal é esse obrigado bom